Os amantes de banda desenhada e do chamado cosplay podem celebrar, já que o Toronto Comic Con regressa este mês depois de uma pausa de dois anos. O evento acontece no Metro Toronto Convention Center de 18 a 20 de março. Durante três dias, contará com centenas de artistas e comerciantes que vendem de tudo um pouco, desde arte personalizada a artigos vintage. Convidados famosos e artistas de banda desenhada são outras atrações. Entre as celebridades confirmadas incluem-se Jenna Coleman, da série Doctor Who, Austin St. John, o Power Ranger vermelho original, e Brian Herring, que dá a voz a um robô do Star Wars. Atores que dão a voz a personagens do desenho animado Sailor Moon e autores de bandas desenhadas famosas compõem o painel de atrações. O Toronto Comic Con conta ainda com workshops, incluindo uma oficina de criação de botões, uma demonstração de pintura com artistas de banda desenhada e uma oficina de confeição de peluches, entre outros. Há ainda encontros de cosplay, onde os participantes podem encontrar as mais variadas e excêntricas personagens. Olha só! Tchau! Tchau! Tchau!